E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto. Esse vídeo é só pra contrair um pouco, certo? Essa quarentena. E eu fiz a análise de algumas imagens que eu encontrei no Facebook. Pesquisei desafios matemáticos, desafios enigmas. Encontrei várias coisas bacanas. Várias coisas... Então assim, eu encontrei várias coisas legais aqui e quero compartilhar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, certo? Se gostar, se inscreve no canal, beleza? E deixa aqui no comentário. Nair, tá legal. Traz mais vídeos, ok? Vamos lá. Para cada pergunta dos desafios que eu vou colocar aqui, eu vou dar um tempo aí de 15 segundos, tá bom? Eu ia colocar 30, mas se o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar 15 segundos. Se você quiser pausar o vídeo, pausa. 15 segundos, aí depois eu explico a resposta, tá bom? A primeira imagem é essa aqui, teste de visão. Tem dizendo assim, quantos palitos realmente tem? Quantos palitos realmente tem? A gente vê aqui, certo? Palitos jogados numa mesa, digamos assim. Vamos analisar o seguinte, o camarada que fez isso aqui, ele aproveitou, certo? A reflexão dos palitos com essa, digamos, esse isqueiro metálico, certo? E colocou palitos atrás para dar esse efeito na imagem, certo? Então assim, se a gente contar aqui, só os que estão aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 palitos, certo? Só que os palitos que estão dentro dessa caixinha metálica aqui, digamos assim, são reflexos, ou seja, esses daí. Só que esses que estão fora, não são reflexos. Veja, tem esse aqui, 6 com ele, esse outro aqui atrás, ó, 7. Tem mais esse outro aqui, ó, 8 palitos. Temos aqui 5 palitos aqui na nossa frente, e 3 palitos atrás dessa caixa metálica. Note que os palitos foram encaixados exatamente junto, né, ó, pra combinar, certo? Pra dar esse efeito, né? Exatamente se encaixando junto com o reflexo. Muito interessante. Só que, não só tem 8 palitos aqui, tem um outro aqui, ó, tem esse outro palito que tá bem aqui em cima, ó, certo? Ó, que é a pontinha dele, ou seja, que no caso aqui na mesa não mostra, né, mas há o reflexo dele aqui na caixa metálica. Então, a resposta é 9 palitos. Vamos aqui para a próxima imagem. Ele está dentro ou fora? Então, assim, essa imagem gerou muita polêmica, certo? Além de falarem que está dentro ou fora, falaram também que pode estar embaixo. Observe o desenho de duas maneiras. Se você tampar com a mão o homem e a mesa, vai notar que estão mostrando a parte de fora da casa. Porém, se você tampar a parte de cima, vai ver que o homem está dentro, sem dúvidas. Então, a resposta, o homem está dentro da casa. Vamos aqui para a nossa próxima imagem. Tem um celular nessa foto. Você consegue encontrá-lo? Para a gente analisar, certo, aqui, essa imagem, certo, pessoal? Há um detalhe muito interessante nela, né, do estampado e tudo mais, certo? Então, assim, tem um celular aqui, certo? De cara aqui, você vai procurar muito, 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 até encontrar. Pessoal, o celular está onde? O celular está aqui, ó. Vou dar o zoom, que é bonitinho, ó. Tem uma capinha, né, ó. A capinha tem o mesmo jeito do tapete, né, aí, ó. Tá aqui o celular, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui a camerazinha dele, ó. Top, né? A capinha dele, ó. Certo? Pronto, o celular está ali. Música 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 Música